Malatino mudou o chavo, se não te matou o chão é o cego Serino apodoca o mar gordeiro, todo é longo ao traio Cari no sojás, da ver tu saco, te cutilas, te revás Tu sanamaro barrimo, tu que das amaro hirotai, amaro traio Dirigano es lechiraya, la desameca mas nadará Cadoneca de ásola Világnak a színkincse, megjárnak imántos sercege A csillagok is nekedik, negre, gel a nepekedibre Cari no sojás, da ver tu saco, te cutilas, te revás Tu sanamaro barrimo, tu que das amaro hirotai, amaro traio Vene anos lechiraya, surares amêca mas nadará Cadoneca de ásola Tantará 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 A CIDADE NO BRASIL